Bom dia a todas e todos. Bom dia. Tem mais lugares aqui à frente, tá? Quem quiser vir pra cá. Quero convidar aqui o representante do prefeito Eduardo Paes, o secretário de Ordem Pública, Carne Vale, que está presente, por favor. Saudar aqui o presidente do Metrorio, Guilherme Ramalho, Felipe Cury, da Degrade. Cadê o delegado? Doutor Felipe, por favor, participe conosco aqui. Rogério Lobasso, fique conosco também. Vamos botar mais uma cadeira aqui. Fica aqui ao lado, por favor, que o senhor faz parte da solução dos problemas. Gerente da Enel Alexandre, seja bem-vindo. João Pedro, consultor, seja bem-vindo. Nosso amigo Carne Vale está do lado. Ricardo Piquet, presidente da Rio Luz, seja bem-vindo. Arlanda Silva, da Enel, seja bem-vindo. Paulo César, diretor da Rio Luz. Douglas, seja bem-vindo. Célio Silva, seja bem-vindo. Coordenador da Oi, Rodrigo Lopes, seja bem-vindo. Andréia Bastos, diretor de Relações Institucionais da Light. Querê, Andréia? Seja bem-vindo. Um abraço lá para o Nonato. Paulo da Silva Rosa, coordenador de segurança da Light. Licínio Corrêa, da Light. Márcio César, coronel bombeiro da Inteligência da Polícia Militar. Joseli. Cadê a Joseli, que eu não vi? Fica aqui, Joseli, por favor. Nossa amiga da Enel. Luciano. Metrô Rio. Aurélio Martins, da Light. Daniel Rabib, diretor de operações do Metrô Rio. Luiz. Otávio Borges, da Polícia Militar. Marcelo. Oswaldo de Andrade, consultor da Supervia. Rodrigo de Souza, da Enel. Marcos Ferrari, presidente executivo. Operador de telefonia. João Luiz, da Enel. A Enel mandou, gente, hein? Ricardo Alves, Carlos Garcia, da Team Brasil. Saudar a presença do meu amigo aqui, meu companheiro Atila Nunes, do nosso líder do governo do município, Atila Nunes, também. Do Zeca Borges. Deixa aqui, por favor. Primeiro, agradecer a presença de todos. Dizer que aqui, nossa amiga da antiga SEG, da Nátorj. Essa é uma agenda que foi me pedida pelo deputado Atila Nunes. Então, quero aqui agradecer ao Atila. Dizer que a Assembleia tem feito reuniões permanentes sobre outros assuntos também, que não só essa questão da segurança, desse furto, tem acontecido. Tem outros deputados que legislam, inclusive, sobre o tema, mas aqui essa reunião foi me pedida pelo deputado Atila. E a gente tem aqui, o pessoal da Nátorj, um pouco menos, mas a Enel, com certeza, a Light também. Toda vez que a gente pode aproximar o problema da solução, a gente tem feito aqui as mediações. O secretário de Segurança da Polícia Civil, na verdade, o secretário da Polícia Civil, perdão, o doutor Alão, hoje não pôde estar. É, por conta do Ionkipur, mas nos falamos ainda no dia de ontem. Então, todos sejam bem-vindos. Eu chamei uma reunião paralela a essa, que vai acontecer mais uns 40 minutos, com o pessoal que também, por conta do decreto, que são os catadores, estão lá embaixo, vai ser uma reunião separada. Eles querem se adequar, eles querem criar regras, eles querem, estão preocupados. Então, acho que a gente pode, de alguma forma, avançar também do lado dele, para que a gente possa mediar, para dar um caminhamento. Queria ouvir o nosso amigo Atila, depois eu queria abrir para as concessionárias, para os representantes, e depois a gente fala aqui como secretaria do município, Estado, Segurança, delegado da Delegacia de Serviços. Pode ser dessa forma? Por favor, Atila. Bom dia a todos. Bom, basicamente, nessa reunião eu pedi ajuda do presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, não só pela liderança política que ele exerce, mas, sobretudo, pelo papel da Assembleia Legislativa, que pode intermediar certos conflitos e os acontecimentos que estão chegando a um verdadeiro caos no Estado do Rio de Janeiro, particularmente na capital e na região metropolitana. Nós estamos com, diante de dois tipos de prejuízo. Um prejuízo material por parte das concessionárias de serviços públicos e tem um grande prejuízo, o maior prejudicado, que é a população. Só a Supervi, esse ano, teve uma paralisação de 134 vezes o transporte das pessoas, obrigando as pessoas a caminharem pelos trilhos e fora os transtornos causados. Semáforos são desligados, Sete Rio não sabe mais o que fazer, prejuízos mensais muito grandes, Light, Enel, Oi, Tim, Vivo, Claro, Supervia, não sei se o metrô tem sido alvo disso, e além do roubo de cabos, são roubados equipamentos e agora estão roubando grampos que prendem os trilhos ao trem. Eu não sei exatamente, aquela meia dúzia de vagões devem carregar alguma coisa em torno de 500 pessoas, quer dizer, estão tirando os grampos que prendem os trilhos aos dormentes. Quer dizer, nós estamos falando aí da possibilidade de um acidente de grandes proporções. Então, nós estamos caminhando para o caos. Com todo respeito à força-tarefa criada, eu acho uma tarefa, literalmente, hercúlea, porque como vai se cobrir quilômetros e quilômetros de ferrovias, como é que se vai fiscalizar milhões de quilômetros, deve ser milhões de quilômetros de cabos, de telefonia, de internet, etc. Então, nós estamos diante da possibilidade de bairros inteiros ficarem sem, e já está acontecendo isso, sem internet ou sem luz ou sem sinais, acidentes ocorrendo. E aí eu cheguei para o André e falei, André, alguma coisa tem que ser feita à Assembleia Legislativa. Ela aprovou uma lei recente em relação a ferros velhos, mas o que a gente vê verdadeiramente pela cidade é o seguinte, compro alumínio, compro ferro, compro isso, compro aquilo, que é óbvio que não são ferros velhos regulares. São, evidentemente, clandestinos, às vezes disfarçados em lava-jato ou algo parecido. Outra coisa também, não adianta você só exigir que tenha uma nota fiscal. O sujeito derrete os cabos e chega porque não tem nota fiscal de coisa derretida. Bueiros desaparecem, tudo desaparece. Cedais, segue, agora é Naturgi, o Cedais segue, enfim, vai para lá fora. Tudo está desaparecendo no Rio de Janeiro. Então, nesse momento, eu conversei com o Zeca Borges, que é o professor grande do Disque Denúncia, o grande idealizador que coordena e cabe, evidentemente, depois o operacional. Eu acho que nós temos que instituir, através de uma pequena, mas significativa campanha de divulgação do Disque Denúncia, claramente o seguinte, denuncie, você será recompensado se levar à prisão dos criminosos. Sejam eles os que furtam ou sejam aqueles que receptam o produto furtado. O Disque Denúncia já tem uma plataforma pronta e que funciona com absoluto sigilo. Todos confiam no Disque Denúncia. Eu acho que se o Disque Denúncia for alavancado, esclarecendo a população, sem entrar aqui no mérito, Zeca, se vai ganhar mil, dois mil, cinco mil, isso não é o motivo da reunião. Mas é uma maneira da gente parar, porque nós vamos ter milhares, talvez milhões, não sei, de pessoas interessadas em denunciarem aqueles que estão levando a cidade do Rio de Janeiro ao caos. E o caos, por enquanto, está em determinadas regiões da Zona Norte, Zona Oeste, etc., mas ele vai se alastrar, é óbvio, para todas as partes que vocês se imaginarem da cidade. Pontes, viadutos, já são roubados os tubos. Roubaram outro dia da ponte Rio de Niterói, e as câmeras flagraram ali aquele roubo, aquele furto. Então, presidente, finalizando, a ideia, basicamente, é nós fazermos uma grande aliança, quer dizer, a proposta seria essa, uma grande aliança, ressalvando, óbvio, os ferrovelhos que agem de modo correto, os catadores, que o presidente está preocupado, as pessoas que agem, as pessoas de bem, mas que nós possamos juntos ajudar as concessionárias, elas ajudarem o Disque Denúncia, e nós conseguirmos parar esse verdadeiro caos no Estado do Rio de Janeiro. Eu estou me chamando a atenção que tem um vídeo. Depois, Atila, vamos ouvir os representantes, vamos ver se a gente consegue dar um final dos encaminhamentos aí, a gente ouve o objeto, tá certo. O vídeo... O furto de cabos virou rotina no Rio. Esse comerciante da Pavuna chegou ao limite. Nós que dependemos do telefone para atender o Disque, né, a entrega, a delivery, ainda mais nessa época de pandemia, nós estamos tomando um prejuízo enorme. Já chegou a um ponto que já basta, né, chega. Em Jacarepaguá, o Hospital Cardoso Fontes ficou sem telefone. Paciente internado, família sem comunicação com a unidade. Fomos lá e fomos informados por uma recepcionista que o hospital estava sem telefone porque os cabos telefônicos tinham sido roubados. Em Guaratiba, esse morador diz que os furtos já são rotina. Desde o começo da pandemia, a gente passa sete dias com internet e mais de dez dias sem internet. Eu tenho um filho de nove anos que precisa estudar, precisa estar conectado na internet, ele não consegue acesso. Eu sou produtor audiovisual, não consigo receber os vídeos para poder fazer as edições. O Felipe diz que a ação dos bandidos acontece sempre na madrugada. Nós temos pouco policiamento, o que ajuda a essas pessoas a roubarem mais de três quilômetros. A estrada que eles roubam tem mais de três quilômetros de carro. Nenhum lugar com grande circulação de carros é poupado. Esse homem foi flagrado na saída da ponte Rio-Niterói. Em plena luz do dia, ele puxa os cabos de iluminação e atravessa a pista sem se preocupar com a polícia ou com o movimento intenso da via. Só em junho, bandidos furtaram quatro mil metros de fios de cobre, deixando vários acessos da ponte como esse aqui sem luz. O material é reposto e eles retornam e furtam novamente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses furtos são praticados pela mesma quadrilha e um dos integrantes já foi preso mais de dez vezes, mas foi solto. Nós mostramos ontem no Bom Dia Rio esse flagrante em Vila Isabel. Os moradores da rua Barão de Cotegipe filmaram um momento em que um homem se apoia na rede de telefonia e tenta cortar os fios usando uma faca. Depois, o homem desce e começa a puxar os cabos roubados para levar o material embora. Depois da ação, o que se vê são fios soltos, colocando em risco quem passa pela calçada. Um crime que causa prejuízo para todo mundo. Só em 2019, segundo a Rio Luz, foram mais de 48 mil metros de cabos furtados. Um prejuízo de 327 mil reais. No primeiro semestre de 2020, já houve o furto de mais de 12 mil cabos de iluminação pública. Mais de 112 mil reais de custo ao governo. Túneis, viadutos e vias de grande movimentação, como a Linha Vermelha e a Grajou Jacarepaguá, são os locais com maior incidência. Já a Light diz que houve 495 furtos de cabos de energia só no primeiro semestre desse ano. A Zona Sul e o Centro são as áreas com maior número de registros. Os trens do ramal Japeri estão parados desde as 4 horas da tarde. Você vê aí imagens ao vivo da Central do Brasil. Os passageiros esperando que os trens voltem a circular. É o segundo dia seguido de suspensão das operações e pelo mesmo motivo, o furto de cabos. Agora você vê vídeos que foram enviados por telespectadores que embarcaram no último trem que partiu no sentido Japeri. E olha só a lotação. Mais um dia de sufoco para os passageiros. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos que nos acompanham. A situação aqui é bem complicada. Estação de Deodoro, olha só. Na entrada, você está vendo aí os passageiros desembarcando? Que aqui é o último ponto para quem vai seguir para a Baixada Fluminense. E não tem trem até a Baixada. Tem aqui a placa ali, olha. Circulação suspensa. Essa é a placa na entrada da estação de Deodoro. O que os passageiros estão fazendo? Recorrendo aos ônibus. E olha como estão os ônibus. Como os ônibus estão saindo aqui de Deodoro, olha. Ônibus completamente lotados. O furto de cabos virou rotina no Rio. Bem, agradecer aí pela edição do vídeo, diretor Luciano. Eu queria ouvir as concessionárias. Nós sabemos que quem sofre na ponta é o cliente das concessionárias, mas também as concessionárias com seus custos. Isso seguramente, daqui a pouco, teremos as próprias tarifas. Estou aqui vendo a Enio aqui. Então, eu queria abrir, por favor. E depois eu queria ouvir o pessoal do município e da área de segurança. Queria ouvir as... Tem microfone aqui. É só levantar a mão, por favor. Ok. Leva aqui para nós. Bom dia a todos. Bom dia, deputado André Siciliano. Bom dia. Cumprimentando, cumprimento aí as demais autoridades. Deputado Atila Nunes, parabéns pela iniciativa. E cumprimento aí os colegas da Enio e os colegas de todas as concessionárias que a gente sofre da mesma dor. Deputado, parabéns pela sua iniciativa, não só por levantar essa discussão, mas por nos convidar para participar. Isso é muito bacana, isso é louvável. Sou Joseli, Relações Institucionais da Enio, da Enio Rio. Aqui na Enio Rio, a gente tem também esse problema. A nossa maior dor, a maior de todas, na verdade, é o furto de energia, mas o furto de cabos também é um problema sério. É um problema também de segurança, porque a pessoa, naquela situação lá, que a gente viu ali no poste, está trazendo segurança para si e para os demais, porque depois deixa os fios pendurados. E aí tem todo um arcabouço de outras reclamações que surgem a partir disso. Eu vou pedir para o Alexandre Sabaris, da Enio, o gerente de segurança, complementar aí a nossa fala. Obrigada. Obrigado, Joseli. Bom, bom dia a todos novamente. Parabéns ao deputado André Siciliano, à Atila Nunes, pela iniciativa, a todos os presentes, às autoridades, às concessionárias. Como enfatizado pela Joseli, a questão referente ao furto de energia elétrica e de cabos é algo extremamente preocupante, porque, de certa forma, todos acabam sendo penalizados, seja através da falta de um serviço, seja através da conta que, efetivamente, ela acaba sendo majorada por conta dessa problemática. Então, a questão do furto de cabos nos preocupa numa intensidade menor do que o furto de energia elétrica, mas é também uma preocupação nossa. Anualmente, nós temos uma incidência muito grande de registros de ocorrência, em decorrência de furto de energia, furto de cabos, furto de transformadores em via pública. Essa questão é uma questão extremamente sensível. A partir do momento que você tenha, por exemplo, a invasão de uma subestação que é considerada uma unidade de infraestrutura crítica, que essa unidade é invadida, ela é perpetrada, e causa um dano a todos os clientes que ficam pendurados naquela determinada subestação, eles vão ser afetados. Então, desde um quartel da polícia militar, uma unidade hospitalar, corpo de bombeiro, então todos que ficam anexados àquela subestação são efetivamente prejudicados. Então, é um crime extremamente preocupante. Então, a iniciativa de hoje é extremamente louvável, espero que possamos efetivamente colher frutos dessa iniciativa, e contem com a concessionária. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar as mãos. Eu acho que atualmente, um item extremamente importante a entender que o Estado sozinho, ele não consegue mais arcar com toda a problemática de segurança pública, isso extrapola a capacidade do Estado, e se faz necessário que a sociedade, de maneira organizada, se dê as mãos na busca de soluções. E a gente tem visto isso no Rio de Janeiro. Então, iniciativas como a Operação Presente, iniciativas como o CEPROES, então são todas iniciativas louváveis, que a comunidade como um todo é beneficiada. Então, a nossa expectativa é grande, que a gente consiga, no dia de hoje, entender como o marco zero, que a gente consiga efetivamente melhorar esse cenário. Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Continua aberta a fala. Bom dia a todos. Sou Fernanda Amaral da Natos, e queria ir parabenizar o presidente André Siciliano, em nome dele, aproveitar para estender o cumprimento a todos os demais, as autoridades, e todos os colegas aqui presentes. Dizer que realmente esse problema é muito grave. No caso do gás, nós temos roubo de equipamentos, mas a gente também tem o problema do furto de gás, e com grande risco a toda a população, inclusive de explosão. Já vivemos no passado casos similares, até a Petrobras tem sido alvo também desse tipo de ação criminosa, que é extremamente sofisticada. Então, a gente tem desde a questão da segurança pública, do roubo de equipamentos, tampas de bueiros, etc., até questões que podem realmente levar a grandes tragédias. A empresa tem feito um trabalho bastante contundente, também junto a combustíveis, também a adulteração, e questões vinculadas, às vezes, a postas de combustíveis. contamos sempre com o apoio da segurança pública, e parabenizar essa iniciativa com a certeza de que essa reação da sociedade e essa vinculação da casa certamente serão frutos para todo o Estado, desde o ponto de vista de arrecadação, de impostos, de todas essas questões também, que eu acho que é importante a gente mencionar. Agradecer a todos. Eu sou representante da Supervia, quero agradecer a oportunidade aqui do presidente André Ciliano, de toda a mesa. O impacto realmente é muito grande para todo mundo. A Supervia vem se destacando nos noticiários por conta da grande quantidade de pessoas que atende e acaba mostrando isso de uma maneira muito clara. Parabenizar pela iniciativa, porque esse é um problema de todos nós. Vai precisar realmente de um esforço conjunto. Valorizar aqui a força-tarefa, que vem trazendo resultado positivo nessas duas primeiras semanas. A gente, tanto com o Coronel Lobasso, a gente já teve na Supervia, como o delegado Felipe Cury, a gente já teve também. É um problema de segurança pública, mas exige esforço de todas as frentes aqui. Então, a Supervia também já está fazendo o trabalho junto com o Disco e Denúncia, começamos essa semana. Estamos divulgando isso na mídia, nas redes sociais, porque é um problema que atinge diretamente a população e ela pode ajudar. Então, isso está sendo feito de uma maneira muito clara. E quanto mais esforço nós tivermos de unir todas as concessionárias, unir o Estado, vai ser muito importante. A gente precisa dar uma resposta muito rápida. E é importante que isso se estabilize, porque senão nós não vamos conseguir dar conta do que tem pela frente. Vocês viram o resultado disso, a Supervia aumenta o tempo de viagem dos trens, paralisa a operação e vai fazer sempre que tiver em risco a segurança. Isso não vai mudar. Então, a gente precisa realmente de resposta muito rápida. Então, agradecer a força, a tarefa e essa oportunidade aqui. O Disco e Denúncia, a parceria, começa a dar já algum resultado. A gente já tem algumas indicações do que a gente pode fazer de diferente. Então, é isso. Fazer alguma coisa diferente do que a gente vem fazendo, a Supervia está disponível aqui para isso. Obrigado, Marcelo. A palavra continua aberta ali, tem um. Bom dia a todos. Mais uma vez, parabenizar eu essa iniciativa. Meu nome é João Luiz, eu sou advogado da Enel e trabalho com essa questão na área penal. Aí só uma, tem um doutor delegado ali, doutor... Felipe, né? Doutor Felipe, tem o coronel também, que são importantes, que sempre ajudaram, todas as instituições de persecução penal sempre ajudaram as concessionárias a mitigar esse problema. Mas é importante, na hora que nós fizermos os boletins de ocorrência, é importante nós identificarmos a qualidade do material, se é a qualidade e a quantidade do material. Para nós podermos fazer, mensurar o valor do prejuízo, para poder, lá na frente, ter um resultado na esfera penal, lá para punir quem está fazendo esse tipo de conduta. Eu só queria deixar essa ressalva aqui. É importante, o disco de anúncia, que nós já fizemos, já tivemos uma parceria grande com o disco de anúncia, na questão de furtos de energia, que sempre ajudou muito a gente lá a resolver muitos casos. Tá bom? É só essa questão que eu queria deixar pontuado. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Guilherme Ramalho, presidente do Metrô Rio. Apenas é endossar tudo o que foi dito aqui. Agradecer o convite do deputado André Siciliano, deputado Átila Nunes. O metrô, embora tenha o sistema inteiro segregado, a via protegida, é também alvo de furtos recorrentes de cabos em quantidade inferior, mas sempre com impacto operacional muito grande, porque, por mais que nós tenhamos que mobilizar equipes para uma atuação rápida, isso significa, muitas vezes, a interrupção da sinalização e a interrupção da circulação de trens, afetando a qualidade do serviço, regularidade, com impacto muito grande na vida da cidade. Acho que o problema foi muito bem contextualizado aqui, o seu impacto amplo na sociedade, sobretudo pelo deputado do Átila Nunes. Nós estamos à disposição, parabenizando aqui a iniciativa, nos colocando sempre à disposição para oferecer informações e acreditamos que a solução vai se dar com uma punição mais severa, para que não haja recorrência, e com uma ação muito forte sobre os receptadores, porque, claramente, a ação pulverizada, ela não tende a surtir o efeito no macro, é um problema claramente já um pouco fora de controle. Então, acho que estamos no caminho certo e desejo muito sucesso a todos nós aqui na sequência. Obrigado, Guilherme. Continua. Bom dia. Sou o Marcos Ferrari, represento as operadoras de telecomunicações. Queria agradecer, presidente, pelo convite e parabenizá-lo por essa iniciativa. Também cumprimentar os colegas que estão aqui presentes. Eu queria só corroborar com tudo que já foi dito, de fato, tem nos afetado de maneira muito direta, e principalmente afetado nossos consumidores, essas ações de furtos e roubos de cabos, equipamentos, e até também sequestro de antenas. Nós estamos sofrendo com essas ações no Rio. Só queria colocar um dado aqui, presidente, se o senhor me permite. O ano passado, nós tivemos 5 milhões de metros de cabos roubados, e esse ano já tivemos, só para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, o aumento de 85% das ocorrências, o aumento de 114% de furtos de equipamentos e o aumento de 41% de furtos de cabos. Então, é uma ação que tem aumentado de maneira muito, vamos dizer assim, preocupante e tem afetado diretamente a população do Rio de Janeiro, principalmente aquela que depende da internet, o hospital, a educação, os pequenos empreendedores que precisam da internet para fazer alguma entrega de algum produto, vivem desse momento da economia digital. Então, eu queria só, novamente, parabenizá-lo, nos colocar à disposição para ajudar no que for possível. Agradeço, Marcos. Depois, por favor, puder anotar. 2021, já temos 140% a mais de furtos de cabos do que os 5 milhões do ano de 2020, é isso que eu entendi? Do que o mesmo período do ano passado. Ah, ok. Mas, de qualquer forma, 5 milhões, já temos 140% a mais? Isso. Ok. Continuamos abertos para que a gente possa aqui... Bom dia a todos. Meu nome é Célio, sou representante da Oi. Parabenizar pela iniciativa, a gente tem uma parceria muito boa com a segurança pública no Rio, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil. Meu pessoal está constantemente com o time do Dr. Felipe Cury. Está falando em números, vários falaram em números aqui. Rio de Janeiro é um caso à parte, ao longo dos anos. Eu já atuo há quase 20 anos nesse tema de furtos de cabos, representando aí o país. Rio de Janeiro representa em torno de 70% do problema de furtos de cabos no país. Tem-se atenuado mais em função da pandemia, porque as pessoas têm necessitado mais da internet. Já foi abordado aqui. E a gente tem que fazer as operações que a gente chama de enxuga-gelo, prisão de Cracudo, que chama no Rio de Janeiro Cracudo, em outros estados, outros chamam de outra forma. Mas esse camarada, ele sai da delegacia antes do meu pessoal. Está aqui o meu coordenador, que trabalha comigo aqui no Rio de Janeiro, e pode confirmar. Então, assim, as penas têm que ser mais agravadas. E esse camarada também, o usuário de droga que furta para manter o seu vício ali, a prisão dele não resolve o problema. A gente tem feito 50, 60 operações no Rio de Janeiro por mês. de usuário de droga e ele retorna, já foi falado aqui também, o cara preso 10 vezes. Então, esse é um problema muito atenuante. Mas, conforme eu falei, a gente tem uma parceria muito boa, inclusive, com o pessoal da Polícia Civil. Agradecer ao doutor Filipe Cury também pela operação Caminho do Cobre, que ajudou muito na prisão dos principais receptadores do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, estão soltos. Então, a gente tem que continuar incomodando e a OIC dispõe a estar mantendo essa parceria e estar auxiliando ao máximo para que a gente possa resolver esse problema. Ok. Bom dia a todos. Paulo Maximiliano da Light. Complementando o que o nosso companheiro falou, essas pessoas que cometem o crime são tratados como um crime de baixo potencial. Ele entra numa subestação nossa, vai roubar 8, 10 metros de cabo de cobre, de malha de aterramento, só que ele deixar uma subestação desassistida, sem aterramento, ele vai parar hospitais, escolas, batalhões da Polícia Militar. Então, essa é a nossa preocupação, justamente o que ele falou. Ele sai antes de nós terminarmos o nosso registro de ocorrência. Então, essa ressalva, além dos receptadores, a pessoa que realmente comete o crime. Ok. Obrigado, Paulo. Continuamos com a palavra. Um outro representante queira usar da palavra. Bem, eu queria ouvir aqui o secretário de Ordem Pública, Breno Carnavalho. Em seguida, vamos ouvir o delegado Felipe Cury. Bom dia. Agradecer ao presidente a palavra, cumprimentando os componentes da mesa. Sou Breno Carnavalho, sou secretário de Ordem Pública, delegado da Polícia Civil também. Acho que é importante, acima de tudo, a gente colocar os órgãos municipais à disposição dessa batalha que é diária, em que pese nós possamos classificar como sendo um problema de segurança pública ou não, independente desse panorama. Os órgãos municipais são os órgãos que estão capilarizados frente ao dia a dia. E aí, até a título de prestação de contas, nós, na Secretaria de Ordem Pública, em todas as nossas operações de ordenamento urbano, nós privilegiamos sempre, priorizamos essa interlocução com as concessionárias, então a gente conta sempre com a ajuda da Light, da própria CEDAI, para combater as ligações clandestinas de furto de água e de luz com relação a comerciantes irregulares, sejam ambulantes ou não. Nesses primeiros oito meses, nove meses, nós fizemos algumas fiscalizações em pelo menos 13 bairros com relação a ferros velhos e aos lava-jatos clandestinos, porque acabam sendo também redutos de bolsões de criminalidade, sejam de serviços delegados ou não, enfim, mas acabamos fazendo sempre ações de fiscalização, com interdições, com autuações, e a gente ainda sente falta do resultado útil em que, pés, a gente sabe que não fazendo as operações o cenário sempre vai acabar sendo pior. Então, aqui, colocando a Prefeitura à disposição dessa força-tarefa, parabenizando a iniciativa do deputado Atila Nunes, reforçar a integração com as polícias, acho que é a nossa missão na Secretaria de Ordem Pública, até como interlocução da segurança pública na Prefeitura, através da Guarda Municipal, enfim, e atentar também para que, em muitas ações de demolição de construções irregulares que nós fizemos, em algumas delas nós detectamos a presença de material até oriundo provavelmente da supervia, de ferrovias, de trilhos. Então, a gente também está reforçando esse encaminhamento de informações para os órgãos policiais, reforçando, criando um núcleo de inteligência, enfim, reforçar que a gente está à disposição para que a gente possa melhorar essa situação, presidente. Ok. Eu vou passar para o doutor Felipe, depois para o Zeca, depois vamos dar alguns encaminhamentos aqui, porque ainda tem uma outra reunião, como eu disse no início, e vou convidar, se tiver algum representante que queira participar da reunião, é importante. Depois vou dar a palavra também ao doutor Felipe, Michel, não é Felipe Michel? Michel, Michel Assef, Felipe Michel, nosso amigo vereador. Então, doutor Felipe, por favor. Bom, bom dia, presidente, bom dia a todos, cumprimento aqui a todos da mesa, meu amigo, meu colega aqui, Breno, elogio aqui, parabenizo a iniciativa, e é um importante espaço para que a gente possa também esclarecer alguns pontos em relação à atividade de segurança pública e, no meu caso aqui, em relação à atuação da Polícia Civil no que tange a esse problema dos furtos de fios, enfim, de demais materiais das concessionárias de serviço público. Como todos aqui já sabem, eu sou, só vou me apresentar, sou delegado de polícia e estou diretor do Departamento de Polícia Especializada. E, dentre as delegacias que eu coordeno, nós temos a DRF, Delegacia de Roubos e Furtos, a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Essas três delegacias, principalmente, elas atuam diretamente numa força-tarefa que foi criada por determinação do governador Cláudio Castro, juntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Transportes e a Secretaria da Casa Civil, por conta desse problema que se intensificou mais em relação à Supervia. Esse problema do furto também de fios de cobre já vinha se intensificando e a Polícia Civil, por meio das delegacias especializadas, já vinha fazendo também um forte trabalho junto às concessionárias, principalmente com a Oi. A Oi é uma grande parceira nossa, a Light também, enfim, todas ajudam, mas no que tange as concessionárias de telefonia, a Oi é uma concessionária que nos ajuda bastante, nos acompanha praticamente todos os dias em operações, pequenas e grandes operações que a DRF e a DDSD fazem nesse trabalho aí de combate. Há cerca de dois meses, dois meses e meio, fizemos uma grande operação por meio da DRF, uma investigação grande que ela fez, denominada Camil do Cobre. Essa operação, na verdade, ela não termina aqui, ela não terminou naquela ocasião. Fizemos uma segunda fase e o que a investigação identificou? Nós temos, geralmente, os usuários de drogas que furtam esses materiais. Esses usuários, por sua vez, revendem esse material nos ferros velhos, que, por sua vez, revendem para as grandes empresas, algumas empresas recicladoras, que, por sua vez, transformam esse material em matéria-prima e revendem para as grandes indústrias aí, país afora. Nessa investigação, nós obtivemos mandados de busca e apreensão e fomos em cinco estabelecimentos, grandes recicladores, as maiores daqui do estado do Rio de Janeiro, pelo menos da região metropolitana, Baixada e Capital. E, realmente, foi uma grande surpresa que encontramos lá, presidente. Toneladas e toneladas de materiais, blocos, só blocos de motor que nós encontramos lá, motor de carro, eram mais de 400. vários roubados e furtados. Enfim, tampas de bueiro, toneladas de fios de cobre. Ah, oi! Estava junto lá, nos acompanhou nessa operação e nos auxiliou muito. Grampos de fios da Supervia, desculpe, de trilhos da Supervia. Tudo que foi falado aqui, a gente encontrou nesses estabelecimentos. O doutor Gustavo Castro, que é o titular da Delegacia da DRF, que ficou à frente dessa investigação. Então, eu mobilizei todo o Departamento de Polícia Especializada e, salvo engano, foram oito pessoas presas em flagrante por receptação qualificada. O crime de receptação qualificada, explicando aqui para quem não conhece, é a pessoa que, no exercício da sua atividade comercial, adquire algum produto que seja de crime. Justamente, nós levamos peritos para esses locais, profissionais da Oi, eu não sei se alguma outra concessionária participou, eu sei que na segunda fase agora da Camila do Cobre, que foi semana passada, nós tivemos participação também da Light, da CEDAI, enfim, da Supervia também, enfim. e essas concessionárias, os representantes, eles reconhecem ali no momento, olha, isso aqui realmente é material nosso e isso nos dá o subsídio para que possamos fazer a atuação em flagrante dessas pessoas. Qual é o grande problema aqui? E eu já deixo bem claro aqui que eu não estou falando que o problema é de justiça nem de ninguém, porque já colocaram palavras na minha boca indevidamente numa entrevista que eu dei semana passada. então já estou deixando bem claro aqui. O problema principalmente é de legislação. Já foi colocado aqui na própria matéria que foi veiculada que uma pessoa já foi presa mais de dez vezes e continuava reincidindo no crime que ela vinha praticando. Então nós temos o crime de furto a pena de um a quatro anos aí nós já conversamos com a Supervia numa reunião que fizemos na Secretaria cerca de duas semanas. Nós temos o crime do artigo 260 e 265 do Código Penal perigo de desastres ferroviários ou atentado a algum serviço de concessionária de serviço público. Esse crime ambos os um de dois a cinco o outro de um a cinco anos. o crime que tem a pena mais assim pesada aqui é o de receptação qualificada que é de três a oito que é quando a pessoa no exercício de atividade comercial seja formal ou informal ela está ali revendendo produtos de crime. Só que nós temos uma característica comum a todos esses crimes aqui todos eles são cometidos sem violência ou grave ameaça. como dificilmente uma pessoa vai lá e vai roubar um cabo colocando a arma ou exercendo grave ameaça por meio de algum instrumento uma faca ou uma arma são crimes clandestinos furto geralmente ou esse crime do perigo de desastre ferroviário caso a gente ainda tente captular dessa forma na delegacia no que tange a supervia o furto de um grampo ali pode mudar o curso da via ferro e pode causar um acidente grave só que tudo isso esbarra nessa questão da ausência de violência ou grave ameaça e a legislação entende nesses casos que essas pessoas por mais que a polícia seja a polícia civil seja a polícia militar no âmbito das suas atribuições façam o seu trabalho façam as prisões façam as investigações façam as interdições essas pessoas por uma questão de sistema de política criminal que foge a atuação das polícias e até mesmo às vezes de quem está aplicando a lei ali no momento que essas pessoas sejam postas em liberdade então é muito importante que isso fique esclarecido aqui a polícia vem fazendo a sua parte eu falo aqui pela polícia civil só a operação caminho do cobre já foram 43 presos e a gente não está prendendo aqui o usuário de droga não a gente está prendendo aqui responsáveis por estabelecimentos comerciais que adquirem esses materiais sejam ferros velhos seja as recicladoras são empresários pessoas que exercem atividade comercial e que de alguma forma no estabelecimento dele foram encontrados materiais produtos de crime a polícia civil fazendo esse trabalho macro foi lá e prendeu essas pessoas mais de 200 toneladas de materiais de toda a ordem enfim sejam grampos da supervia tampas de bueiros cabos de telefonia fios de cobre enfim foram apreendidos pela polícia civil e 12 estabelecimentos comerciais devidamente interditados está tudo funcionando novamente para conhecimento de todos todos os presos estão em liberdade acho que não ficaram uma semana repito aqui mais uma vez para que não coloquem mais uma vez palavras na minha boca não estou imputando responsabilidade a nenhuma outra instituição eu repito aqui é uma questão de legislação para que fique bem claro aqui para todos então assim nós temos o problema do usuário de drogas que vai lá comete a maioria desses crimes cometida por esse por esse tipo de de pessoa e temos toda essa cadeia criminosa que chega até o grande reciclador a polícia civil foi no topo da cadeia atuou depois na parte intermediária da pirâmide a operação aí foi ganhou grande visibilidade e até a última operação que nós fizemos a caminho do cobre 2 a segunda fase eu acho que ela surtiu um bom efeito não só pela polícia civil mas pela criação da força tarefa que acho que já está amenizando aí bastante o problema agora deixa eu dar mais uma olhada aqui vou chegar lá exatamente então já indo nesse assunto aqui foi editada a lei 9.169 de 2021 a lei estadual e que foi regulamentada essa lei é de janeiro de 2021 e que foi regulamentada no último dia 3 pelo decreto 47752 decreto estadual pelo nosso governador esse decreto ele dá um prazo de 90 dias para que os estabelecimentos de ferros velhos enfim sucata etc que comercializam que os comerciantes eles se adequem e eles eles estabelecem esse decreto uma série de normativas de 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 regulamentação para que esses comerciantes se adequem nessa questão da aquisição desse material e da comercialização desse material que nós estamos tratando aqui então eles têm esse prazo de 90 dias uma coisa que fique bem importante até a edição desse decreto a ideia aqui não é interditar nem encerrar atividade de ninguém a gente quer que os comerciantes os bons comerciantes possam se adequar e atuar da maneira mais correta desde já eu já deixo aqui à disposição a DRF o doutor Gustavo podem me procurar também na cidade da polícia qualquer um que tiver qualquer dúvida pode ir lá na DRF e a gente já explica já passa assim mas o decreto está público está na internet todo mundo tem acesso e o prazo é de 90 dias para que os comerciantes se adequem a essa normativa eu acho que vai melhorar bastante e esse decreto ele dá poderes fiscalizatórios à DRF inclusive de interdição porque até então nós só poderíamos fazer interdições judiciais com ordem judicial é importante também a última operação a caminho do cobre 2 é além da DRF nós levamos a DPMA porque grande parte desses estabelecimentos não tem licença ambiental cometem crimes ambientais ali na questão de resíduos etc a DPMA autuou salvo engano 7 proprietários mas não podia interditar porque pelo artigo 60 salvo engano da lei 9.608 é a interdição faz parte da pena então o delegado ele não poderia fazer interdição administrativa enfim então nós esbarramos numa série de questões de legislação então eu só gostaria de deixar bem claro que o que a polícia pode fazer ela já está fazendo no caso da polícia civil fazendo esse trabalho da identificação de receptadores atuando aí mais no topo e no no meio dessa pirâmide aí dessa cadeia criminosa alguém falou questão de gás né a representante da Naturg falou a questão dos combustíveis né é muito importante também mencionar aqui a DDSD faz alguns trabalhos né com vocês nós temos lá no Departamento Geral de Polícia Especializada a Força Tarefa de Combate às Milícias já fizemos várias operações com vocês principalmente na Zona Oeste onde foram descobertos em grandes condomínios né que são que tem atuação de milícia ligações clandestinas de gás extrema periculosidade então a gente está sempre aqui à disposição para atuar com vocês e vocês também são grandes parceiros nossos nessa questão no que tanja Petrobras a DDSD ela fez um grande trabalho nesse último ano é e ela zerou a questão da trepanação de combustível não é nem muito o tema aqui mas é só para como foi mencionado só para ficar bem claro aqui nós zeramos no estado o estado do Rio de Janeiro era campeão disso e nós fizemos um trabalho em cima dessas pessoas de investigação é um trabalho demorado não é um trabalho de uma hora para outra justamente com investigação com inteligência e nós conseguimos zerar isso aqui no estado zeramos então enfim é basicamente isso estou à disposição agradecer a parceria que nós temos com todas as concessionárias aqui de serviço público todas elas nos ajudam muito por último eu gostaria também de agradecer muito ao Disque Denúncia que nos auxilia muito na não só na força-tarefa de combate à milícia mas também nessa questão desse problema dos furtos de cobre furtos de outros materiais concessionários nós temos contato diário com o Disque Denúncia eles mandam às vezes diretamente para mim eu encaminho para os delegados competentes então assim o Disque Denúncia é uma grande ajuda é uma grande parceria é um grande parceiro nosso que está sempre aí junto com a Polícia Civil nessas nossas investigações no mais estou à disposição aqui de todos vamos ouvir o Coronel Lobato depois o Zeca Borges por favor também presente a doutora Sérgio já já boa tarde boa tarde a todos sou o Coronel Rogério Lobasso subsecretário operacional da Secretaria de Estado da Polícia Militar gostaria de primeiro cumprimentar o deputado André Siciliano deputado Atila Nunes muito obrigado pelo convite pela presença e pela iniciativa é por parte da Polícia Militar responsável pela ostensividade pela Polícia Ostensiva algumas ações já foram tomadas por determinação do nosso secretário Coronel Luiz Henrique sobre esse tema tão importante uma das questões foi a busca as concessionárias para poder entender o problema junto com eles que estão sofrendo na ponta com essa situação nos reunimos com a Supervia eu fui até o Feitosa e solicitamos a Supervia que nos passasse um diagnóstico do que tem ocorrido na malha ferroviária inclusive com a pormenorização dos locais do tipo de delito dos horários porque a gente sabe que muitos dos delitos não são registrados então a gente acaba perdendo aquela mancha o que está acontecendo efetivamente isso nos foi passado e algumas iniciativas a partir daí a Secretaria de Polícia Militar ela tomou para tentar minimizar e melhorar o problema uma delas foi uma ação nos entornos dos ferros velhos nós passamos a atuar naqueles que chegam e saem dos ferros velhos isso já ocasionou um resultado de apreensões de material furtado e de prisão de alguns elementos de posse desses materiais estamos utilizando a nossa inteligência buscando informações também sobre o mapeamento das áreas de ocorrência desses delitos e de possíveis pontos de receptação desses locais junto com a Polícia Civil buscando essas informações para que a gente possa trabalhar na prevenção e impedir que o delito ocorra ou caso ocorra que nós consigamos fazer a interceptação desse pessoal com o produto roubado por conta disso algumas ações foram tomadas uma delas após o diagnóstico o mapeamento dos principais locais de ocorrência a intensificação do patrulhamento ostensivo com vistas a esses pontos mais críticos e a utilização do imaginamento aéreo seja através de helicóptero seja através de aeronaves remotamente tripuladas isso já nos deu resultado já efetuamos prisões em flagrante de pessoas roubando os pinos dos trilhos de trem por conta do mapeamento aéreo essa parceria com as concessionárias é muito importante porque essa troca de informações otimiza o nosso policiamento e a parceria com a Polícia Civil e com o Disque Denúncia ela nos permite visualizar onde estão acontecendo os problemas e tentar agir de maneira preventiva uma das uma das ações tomadas pelo nosso secretário foi a reativação e incrementação do sistema de câmeras incremento do centro integrado de comando e controle da Polícia Militar para que a gente possa ter acesso às câmeras das concessionárias principalmente supervia e metrô também as câmeras das prefeituras não só a prefeitura do Rio de Janeiro o problema acontece em outras em outros municípios para que de posse dessas imagens a gente possa em tempo real dar uma resposta caso da ocorrência de um delito dessa natureza a ampliação dos programas seja o CEPROES seja o programa segurança presente as parcerias com as concessionárias na contratação desse programa aplicação desse problema desses programas no ponto no problema isso tem dado um retorno positivo para a diminuição desse tipo de delito como eu falei o disco e denúncia parceiro fundamental sempre foi tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil temos recebido bastante informação nesse sentido e temos procurado agir tentando minimizar esse problema como foi dito é um problema que se reveste também de um problema social porque cometido por usuários de droga aquela pessoa no varejo no dia a dia na rua então há questão da reincidência muitos daqueles que nós efetuamos a prisão que cometeu o delito ele volta para as ruas rapidamente como bem colocado pela Polícia Civil e nós efetuamos a prisão dele novamente e mais uma e mais uma então a gente chega a da mesma pessoa prender ele 10, 15 vezes sobre o mesmo tipo de delito né mas aí é uma questão macro é uma questão maior de legislação que já foi colocada aqui e a gente não não vai se furtar a atuar por conta disso a gente continua atuando mas é um retrabalho acontece um retrabalho nesse sentido com a utilização da tecnologia das ferramentas de imagem da utilização de helicópteros da incrementação na subsecretária de inteligência coronel César está aqui presente com a incrementação da nossa área de inteligência que tem a capilaridade em todo o estado em todos os locais a gente ontem saiu uma reportagem no jornal extra conseguimos efetuar a prisão na verdade a apreensão de 500 quilos de cobre né e esse material estava na residência de um funcionário da Oi que conseguiu se evadir mas é um exemplo de uma ocorrência que aconteceu ontem na busca da gente tentar entender quem está agindo com isso quem está de posse desse material e para onde esse material está indo e quando a gente tem essas informações a nossa parceria e compartilhamento com a Polícia Civil ela é muito grande a gente passa essas informações para a Polícia Civil que vai fazer o seu trabalho de investigação então essa troca e essa parceria tem sido constante tem sido muito importante também e aí a Prefeitura do Rio citada pela presença do secretário de Ordem Pública da Prefeitura é importante essa parceria que ela otimiza e aumenta o nosso trabalho com a ajuda sobretudo da Guarda Municipal em Minas Gerais é esse o trabalho que a gente tem feito principalmente foi mapear entender a via as vias tanto do metrô quanto da Supervia tem quilômetros de extensão os cabos perpassam por todo o Rio de Janeiro então são milhões de quilômetros são centenas de milhares de metros são quilômetros e quilômetros de cabos então o que a gente procura é entender aonde esses delitos estão acontecendo aonde a gente pode melhorar a nossa atuação para tentar minimizar esse problema e aí com isso os outros órgãos as outras áreas nossas de atuação reforçam como eu aqui citei que é a inteligência para que a gente possa melhorar esse serviço em Minas Gerais é esse é esse o trabalho parabenizar a iniciativa agradecer as concessionárias que são parceiras que nos buscam dizer que a Polícia Militar ela está de portas abertas para entender o problema que os senhores estão passando que os senhores possam nos retroalimentar das informações que os senhores têm e essa troca ela é super importante para que a gente possa sim melhorar o nosso serviço então as portas estão abertas vocês já nos procuram continuem nos procurando como assim fez a Supervia como fez o Metro Rio como faz a Oi para que a gente possa melhorar o nosso serviço e tentar minimizar esse problema tão grave que nós estamos sofrendo muito obrigado obrigado Coronel Lobato estão presentes aqui também conosco deputado gradual André Correia secretário da Casa Civil Nicola Missione secretário do Meio Ambiente Dublé e secretário Tiago Pampolha vamos ouvir o doutor Assef por favor Boa tarde a todos antes de mais nada eu gostaria de agradecer ao presidente André Siliano ao deputado Atila Nunes pela oportunidade acho que aqui eu vou estar na posição de pedir socorro eu estou aqui meu nome é Michel Assef filho eu sou advogado e representante da associação das recicladoras do estado do Rio de Janeiro atividade hoje precisa de socorro hoje esse decreto ele simplesmente está inviabilizando a atividade a gente não fecha os olhos do grande problema que existe na cidade em relação aos furtos e que vitimizam aí as concessionárias públicas e toda a sociedade mas não adianta não adianta acabar tentar acabar com um problema criando um muito maior as recicladoras hoje elas são responsáveis pela alimentação da indústria no Brasil grande percentual da indústria hoje depende do material reciclado se não tiver material reciclado a indústria para não há mineração suficiente para alimentar as indústrias a economia circular ela é a modernidade no mundo inteiro então o que os recicladores precisam é do auxílio das autoridades e não simplesmente apontar o dedo para os recicladores e dizer os senhores são os culpados pelos furtos porque não são a gente tem aqui uma questão ambiental muito séria porque se os recicladores pararem de trabalhar e hoje o decreto que ele faz é inviabilizar a atividade se eles param de trabalhar o problema ambiental é enorme porque para onde vai esse material que deveria estar reciclado vai para o aterro sanitário que não consegue suportar esse lixo todo a gente tem um problema econômico enorme porque essas recicladoras elas são responsáveis pela por toneladas e toneladas e toneladas de sucata que são recicladas e que geram economia e que geram tributos e tem um problema social enorme porque os catadores de sucata que estão na rua eles são informais desde sempre desde sempre mas eles dependem são geralmente são pessoas que saíram do tráfico de drogas que saíram de outros tipos de crime e encontraram exatamente na reciclagem nas sucatas a maneira de sair do crime e agora estamos aqui confundindo o sucateiro o catador o reciclador com marginal mas eles não são marginais então eu vou começar aqui da ponta da pirâmide que são as grandes recicladoras para depois chegar até o catador as grandes recicladoras hoje elas são responsáveis por compras de toneladas e toneladas de sucata por dia então o que estão imputando a essas grandes recicladoras é um grão de areia numa praia inteira e aí o que que eu digo esse produto furtado para uma grande recicladora que compra toneladas e toneladas de sucatas por dia para poder reciclar e fazer e gerar recurso para matéria-prima para as indústrias não significa nada é insignificante do ponto de vista financeiro zero então um produto roubado um quilômetro de cobre roubado para a quantidade de toneladas que eles compram inclusive vindos do exterior essas empresas compram containers e containers importam do Canadá dos Estados Unidos sucata de cobre que estão lá armazenadas nessas grandes recicladoras e aí o que acontece é quando obviamente a autoridade policial com toda razão quando chega lá entende gente cobre o cobre ele é vendido no mercado livre o cobre está na casa de todo mundo o cobre está aqui dentro desse edifício em toda construção toda obra gera sucata de cobre o cobre não é só da concessionária pública a proibição o que está aparecendo agora com as reportagens que a gente vê na mídia parece que o cobre é proibido o cobre não é proibido de ser comercializado não é ele é vendido no mercado livre é só entrar aí que os senhores vão encontrar então a sucata de cobre quando ela está misturada numa montanha e aí tem contratos de compras dessas importações em todas essas empresas porque são toneladas e toneladas então se eventualmente um produto furtado chega a essa grande recicladora ela não quer receber isso mas às vezes é impossível não receber e é isso que está acontecendo como é que você identifica em toneladas e toneladas que chegam em contêineres para essas recicladoras que ali tem um produto furtado só que quando você chega numa recicladora dessa é tudo organizado porque eles organizam então vamos lá chegou aqui cobre ali chegou aqui nas recicladoras de alumínio então pilhas de blocos de motores que foram adquiridos como sucata e que este este empresário ele não tem condição de identificar que aquele bloco de motor que foi um exemplo citado pelo doutor Felipe Cury é um produto roubado quem consegue fazer isso é a DRF porque o código que tem ali não é um chassi é um código que faz referência a um chassi então agora se tiver uma colaboração e aí sim o que os recicladores querem é colaborar o reciclador ele não é o problema ele não é o marginal ele conduz uma atividade lícita uma atividade extremamente importante para a sociedade e que se parar vai causar o caos até porque o catador vai voltar a roubar o catador vai voltar para o tráfico vai voltar a fazer alguma coisa que ele não quer mais ele quer estar legalizado também então essa grande recicladora se ela para de trabalhar é isso que acontece os empresários hoje estão com medo estão com medo de trabalhar essa atividade tão importante ela está praticamente parada hoje porque está com medo de trabalhar e de ser preso então você vê um grande empresário e aí vamos ao processo judicial foi dito aqui que então a justiça solta no dia seguinte porque quando apresentamos os fatos à justiça com toda a calma com essa oportunidade que estamos tendo aqui a justiça entende que essa pessoa não é um receptador que ele quer receptar o produto ele quer receber um produto furtado não até porque aquilo é insignificante financeiramente para ele é insignificante e aí o juiz vê isso e fala gente não isso aqui não faz o menor sentido para o crime de receptação o crime de receptação tem que haver a intenção tem que saber que está adquirindo e ele tem que querer receber aquilo existe a modalidade culposa sim quando há negligência imprudência mas essas empresas elas têm câmeras balanças eles tomam as providências que eles conseguem que estão no alcance delas nunca houve essa interação da autoridade pública com essas grandes recicladoras e é isso que tem que existir porque eles podem ser a solução para o problema e aí essas recicladoras que são associadas a Arerge criaram inclusive um aplicativo que era para ser apresentado às concessionárias públicas e houve essa tentativa a gente tem aqui e-mails que foram enviados pela associação para tentar apresentar que é o seguinte vamos tentar colaborar ou seja havendo um furto a concessionária indica no aplicativo a associação vai saber não só indicar que houve um furto fala qual foi o produto onde foi e por favor tira uma foto de onde aconteceu qual é a foto do produto o que aconteceu isso é disparado para toda a cadeia vai chegar lá no fornecedor no pequeno varejista que compra aquele na rua esse produto vai aparecer não tenha dúvida que vai aparecer porque se você tiver uma ameaça de que ele vai ser que esse fornecedor ele vai tomar uma suspensão na atividade caso ele tenha essa informação mas apareça esse produto com ele aí sim aí sim pode haver a punição mas tem que ter uma comunicação a vítima a concessionária informa e todos procuram identificar o produto e não é apontar o dedo e marginalizar esse é o exemplo nos Estados Unidos é o exemplo no Canadá há uma sinergia entre FBI ou as empresas recicladoras e as concessionárias públicas todos conversam para tentar achar o problema o problema do furto na rua não é dos recicladores é de todos nós então os recicladores podem colaborar plenamente com isso e é isso que os recicladores querem aí a gente chega nos fornecedores médios e qual é a reclamação deles eu ouvi todos eles reclamando dizendo o seguinte nós queremos legalizar a gente quer estar legalizado todo mundo ninguém quer estar à margem da lei ninguém quer estar na informalidade só que eles falam nós temos CNPJ nós temos contrato social nós temos empresa mas eu não consigo alvarar eles não conseguem alvarar porque a formalidade os requisitos são enormes e aí eles ficam na informalidade para a grande recicladora é muito melhor que fosse uma empresa devidamente legalizada porque você pode compensar atributo quando eles compram dessa forma eles não podem compensar atributo o grande recicladora ele tem um problema ele quer comprar de quem está legalizado mas 90% não é e agora como é que resolve isso para a atividade para a reciclagem esse é o problema vamos lá fecha então o estabelecimento e a gente vai ver o problema que vai gerar na sociedade e aí ou seja essa é a reclamação dos fornecedores que são os varejistas que compram dos catadores que compram das pessoas dos indivíduos agora vamos aos indivíduos o catador como é que tem quando muitos deles não tem sequer CPF ele está arrumando ali um jeito de arrumar uma comida de não morrer de fome ele também não queria ser catador ele queria ter um emprego formal mas ele não tem então para não roubar o outro na rua ele vai catar óbvio que há alguns marginais que estão furtando a gente não vai fechar os olhos em relação a isso marginais estão furtando quando muitos podem ser viciados em droga para suportar o vício dele ele está ali furtando mas isso é um problema da reciclagem se ele não arrumar o dinheiro dessa forma ele vai roubar a gente na rua ele vai deixar de roubar da concessionária pública mas vai roubar a gente na rua então é um problema que os recicladores querem colaboração eles nunca foram ouvidos sai um decreto que impõe requisitos que são impossíveis para a categoria se eles forem ouvidos para então chegar a uma solução conjunta vai ser melhor para todo mundo não vai asfixiar essa atividade tão importante e vai trazer uma solução que talvez seja a recuperação desse produto era o que eu tinha a dizer e há diversas propostas eu acho que as recicladoras só gostariam de ser ouvidas muito obrigado agradecer a presença e a fala do doutor Michel Assef e paralelo a como eu disse como eu anunciei no início vamos conversar também com os catadores para que a gente possa dar algum encaminhamento junto com o secretário da casa civil e o secretário do meio ambiente para a gente buscar um tipo de colaboração de cooperação com os catadores para que a gente possa amenizar a questão das operadoras e o serviço na ponta dos clientes queria ouvir o Zeca Borges coordenador idealizador do programa Disco Denúncia bom primeiro agradecer ao nosso presidente ao deputado Atila Nunes também que nos chamaram para esse problema e realmente considerar pelo que nós ouvimos por aqui que a gente tem um problema sério bastante sério e que tem uma série de questões que tem que ser abordadas de várias formas porque isso é o que se chama vamos dizer assim um problema complexo que você não tem solução simplesmente por causa e efeito o perigo da causa e efeito nesses problemas é muito grande você roubou faz isso faz aquilo então a primeira coisa que eu quero dizer falando até usando o delegado Felipe Cury que falou mas todos falaram nisso é uma coisa que como eu sou de uma ONG ou seja sou de uma instituição particular absolutamente irresponsável de certo modo eu digo o seguinte nós o Brasil está desde o início desse século com cada vez mais dificuldade em resolver as coisas na área de justiça o que está crescendo de problemas na área judicial todos aqui falaram uma coisa que o disco denúncia passa eu tenho aqui ontem realmente nós conseguimos uma apreensão muito grande de cobre acredito que seja de cobre e o que acontece muitas vezes com o disco denúncia também vou dar um exemplo pior ainda roubo de cargas que é um crime que tem armas tem tudo isso tudo que o Michal nos falou que não existe nesse crime em drogas tem quadrilha armas armas pesadas tudo isso enquanto o policial militar está nos fazendo o relato do que aconteceu de quantos foram presos etc etc os nossos prisioneiros da polícia estão indo embora antes de terminar o relatório do que ocorreu os envolvidos foram soltos isso isso não é uma coisa todo mundo aqui sabe disso isso não é uma coisa desconhecida e isso é muito grave entende então eu estava aqui anotando algumas coisas porque nós tivemos a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte nós tivemos uma época um trabalho muito bem feito na questão do dos sequestros e na questão de assaltos a bancos e depois agora tivemos o doutor Felipe falou aqui no caso do Rio de Janeiro de combustíveis que realmente foi uma operação de muito sucesso o Rio de Janeiro do problema que era passou a ser o nono colocado no país em função disso o que foram feitos no caso bancário no caso de sequestros e nesse caso houve uma espécie de seminário algo parecido com o que está acontecendo aqui ou seja as pessoas se reuniram durante dois dias intensamente escolhidas não foi algo público e começaram a discutir de que forma esse problema será abordado isso aí é muito isso aí é fundamental o conceito que norteou esse seminário foi o seguinte nesses casos sem o apoio da população a polícia pode muito pouco a polícia pode mais e nós vamos poder mais se a população ajudar ou seja nós temos que ir a população dizer nós temos um problema sério mas a boa notícia é que você pode ajudar nisso inclusive o catador ele pode ter alguma forma de entrar nessa jogada então nós temos que procurar a população envolvida seja como cliente da supervia seja como cliente de compradores mas sem o auxílio da população nós vamos chegar muito pouco com muito pouca distância uma outra coisa que a gente falou aqui que é que compete com essa questão do fato de que o problema judiciário o problema da justiça no Brasil é muito grave é muito sério é maltratado em termos de resolução é que quando isso acontece nós aprendemos no disco denúncia que a gente cai sai do lado da justiça e vai para o lado da administração aí fica mais fácil se eu combino com por exemplo a prefeitura que ela não dá alvará para certas coisas é melhor do que uma ação judicial qualquer que seja feita então nós temos que cair entende de soluções que não vão para a justiça mas que vão para a parte administrativa da coisa vamos fazer normas mudar conceitos ou facilitar ou dificultar as coisas e uma outra coisa que é muito importante nós não vamos acabar esse é o princípio que nós temos que começar nós não vamos acabar com esse tipo de crime nós vamos torná-lo mais difícil mais perigoso e mais caro é isso que nós vamos fazer acabar não vamos ninguém vai acabar agora nada impede que a gente crie dificuldades nada impede que a gente crie riscos nada impede que a gente possa ter normas que encareçam a atividade em empresas eu vim do mercado financeiro a gente tem um hábito muito importante numa competição de empresas você ataca o capital de giro do seu adversário e ataca a sua situação de liquidez então é isso que a gente tem que fazer também e uma coisa que nós temos que ter ideia que nós usamos no disco denúncia muito é o seguinte há uma tendência e é natural isso no mundo inteiro da polícia ter os seus alvos da polícia precisar prender o Joquinha que é um grande receptador de coisas roubadas e tal e coisa e tudo o problema não é acabar com o Joquinha o problema é acabar com o negócio dele não é uma questão pessoal eu não não adianta você prender alguém que primeiro vai estar solto amanhã então você tem que acabar com esse negócio é o caso do tráfico de drogas você prende um traficante no outro dia tem outro no lugar dele agora você tem que acabar com aquele negócio acabar com o que? com o capital de giro fazer com que a droga seja mais cara mais difícil a noção é um pouco diferente do que que acontece entende então isso é que mais ou menos eu queria ajudar vocês nós temos um banco de dados de 3 milhões de informações de atividades criminosas no Rio de Janeiro que está à disposição dos senhores temos realmente como ajudar as organizações não temos é o que ninguém tem aqui eu olho aqui tenho certeza que ninguém tem que todo mundo tem o mesmo problema que nós nós não temos dinheiro nós estamos quebrados por isso que recebemos doações públicas nós recebemos nós fazemos negócios com a atividade pública mas nós recebemos doações privadas e os nossos doadores coitados da pena porque não estão em condições de nos ajudarem então mas dentro do que nós temos nós colocamos o discreta não ser a disposição de vocês entende e eu acho que a gente pode ser bastante útil nisso e tudo a minha ideia exatamente seria essa começar com um seminário um seminário bem escolhido sério e com determinações a serem feitas e uma uma diagnóstico um do problema deixando tudo muito claro entende e contando com a polícia civil que investiga muito bem é impressionante como investiga e é impressionante nós temos um lema no disco de denúncia também que é o seguinte a PM sempre vai lá ah deu problema avisa a PM porque a PM vai lá a PM sempre chega então essas coisas todos esses hábitos nossos são 26 anos meus amigos da gente fazer um negócio que nós não sabemos o que é nós não trabalhamos em segurança pública nós não investigamos ninguém nós não prendemos ninguém mas a gente tem uma forma de ajudar com informações e com revisões tudo o que é necessário para que essa iniciativa tenha uma possa dar certo vamos dizer assim e nós estamos à disposição de vocês eu acho que ouvimos muita coisa importante aqui e a gente pode ajudar realmente efetivamente pode ajudar dentro dos nossos limites obrigado pela bem sem prejuízo de outros encaminhamentos quero dizer que essa reunião é muito importante podemos fazer outras talvez não uma audiência pública fica mais fechada como disse agora o Zeca mas primeiro parabenizar o trabalho do doutor Felipe também da polícia militar coronel Lobasso aqui é muito importante a presença de representantes também dos municípios e aqui em especial do município da capital mas nós vamos estar também trazendo representantes na segundo momento de outros municípios principalmente da região metropolitana malha ferroviária onde temos a malha os serviços de telefonia de eletricidade temos em todos os municípios logicamente mas focar agora na região metropolitana a gente vai seguir vamos fazer uma segunda reunião aqui em relação ao decreto mas a gente precisa doutor a gente entende todo mundo precisa trabalhar mas a gente precisa dar segurança à população do estado do Rio de Janeiro os usuários dos serviços públicos dar tranquilidade a quem está em casa trabalhando home office para não ter os seus trabalhos interrompidos e a gente precisa criar essa parceria ouvir os lados e dar alguns encaminhamentos para criar mesmo um compromisso sabemos da dificuldade da legislação vou propor aqui doutor Felipe fazemos uma reunião como já falei com o senhor aqui tem coisa que a gente não pode falar para fora mas vamos fazer uma reunião que vai se tem um problema a gente pode resolvê-lo e vamos persegui-lo então agradecer aqui o carnaval em nome da prefeitura do Rio Zeca importante essa integração com as concessionárias fundamental que a gente possa fazer algum encaminhamento aqui junto turismo denúncia eu acho que como o Zeca disse tem 26 anos de acúmulo tem uma experiência grande e eu estou propondo aqui já uma próxima reunião na próxima semana aqui uma semana na próxima quinta ou próxima sexta-feira uma reunião menor que essa fruto também a gente já vai ter a contribuição dos catadores e tem que ter compromisso doutor dos recicladores das pessoas que compram dizer que vai resolver todo o problema como disse o Zeca não também é um problema social né hoje e a gente precisa sentarmos conversarmos dar alguns encaminhamentos então estou propondo uma outra reunião quinta ou sexta-feira sem prejuízo já nesse momento do Zeca conversar aqui com os representantes das concessionárias para que a gente possa usar inclusive o disco de denúncia tá Joseli eu sei que as concessionárias tem um trabalho também de parceria de cooperação com a delegacia eu acho que isso é importante a primeira pergunta que eu fiz ao doutor Felipe precisa de recursos precisa de equipamento precisa de recursos humanos ele falou não está bem está bem encaminhado temos outros problemas mas é fundamental essa parceria então agradecer a presença de todos vamos para uma outra reunião o senhor vai participar ok onde estaremos a casa civil a secretaria de meio ambiente e estou me dispondo doutor na próxima terça ou quarta vamos fazer essa reunião que eu falei antes então agradecer aqui agradecer o Atila que foi idealizador do primeiro momento dessa reunião eu acho que a gente precisa reforçar aqui o disco de denúncia já conversamos um pouco também acho que a Assembleia pode ajudá-lo tinha conversado com o Rodrigo Abel o Rodrigo Abel já vem falando dois, três meses o disco de denúncia tem um trabalho excepcional ok porque a gente precisa dar alguns encaminhamentos para que a gente possa ter o disco de denúncia funcionando como vem funcionando há 26 anos então agradecer os representantes vamos conversar aqui com Polícia Militar e Polícia Civil vamos dar outro encaminhamento paralelo aqui ao entendimento do Zeca e também temos agora a reunião com os catadores então boa tarde a todas e todos agradecer a presença pediria a Fabiane Gil vai ficar aqui conversando para que a gente possa já agendar a reunião para a próxima semana quinta ou sexta-feira e vou vou conversar com o doutor Felipe e com o nosso coronel de outros encaminhamentos então agradecer mais uma vez obrigado a todos boa tarde achei que eu tenho um caro muito bom obrigado 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 tchau 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 tchau